Nós estávamos no vestiário, nós estávamos no vestiário, naquela época entrava repórter no vestiário, entrava todo mundo, né? Aí entra o Kleber Leite, Jorge Cury narrando, e ele me diz assim, velho, o Jorge Cury vai me chamar aqui para dar a escalação do Flamengo aqui, e eu quero fazer uma surpresa para ele e para os ouvintes aí, aí ele vai chamar Kleber Leite, mas quem vai dar a escalação é você. Eu falei, pô, Kleber, não está dando, né? Ele, não, não faz para mim, o Flamengo vai jogar com o Raul, que vai ser campeão no Brasil mais uma vez, Leandro Marinho Júnior, aí você me deu a faixa de capitão, isso no segundo jogo, você me deu a faixa de capitão, e eu falei, mas para que isso? Eu falei, não, você está merecendo. Claro, me senti honrado, foi 0x0 o jogo, aí tem o segundo jogo, e aí você diz assim, na reuniãozinha, você fala assim, está valendo? Está valendo. Aí eu virei para você, você falou, então você faz o gol, eu não tomo nenhum gol, você faz o gol, aí você virou e falou assim, não, quem vai fazer é ele. Apontou para o Nunes e falou, eu vou dar um passe, mas ele vai fazer o gol. Bateu para o gol! Um dos grandes amigos, um dos maiores da posição, porque eu tive o prazer de jogar, levantar muita taça, ser companheiro de quarto, companheiro de grandes histórias, e algumas a gente pode contar, outras não, mas é sempre uma alegria, um prazer muito grande estar com esse fenômeno das histórias e dos campos de futebol, o rei da camisa amarela. Veio, Raul, que bom você está aqui mais uma vez no canal 510, agora vamos bater um papo, né? Arigatou, domo, arigatou! Você chegou a ter oportunidade lá na base do São Paulo ou já foi direto lá para o cruzeiro? Cheguei no cruzeiro, já cometi uma gafe. Naquela época era diferente, o presidente do clube, o Felício Brando, foi me buscar no aeroporto da Pampulha, ele falou comigo assim, quem é o jogador do cruzeiro, que é mais famoso lá fora? Lá fora era São Paulo. Aí eu falei assim, olha, o mais conhecido mesmo do cruzeiro lá é o Buglé. O cara era volante do Atlético, fez o primeiro gol do Mineirão e eu falei com ele, cara. Quase que ele me mandou de volta, cara. Mas, pô, foi uma experiência assim fantástica, né? Porque você pegou, você foi já para o profissional, né? Já, já entrei no profissional, já. Já estava sendo montado aquele timaço lá com Dirceu, Lopes, Tostão, Hilton, Natal, Procópio, aquela turma toda, né? É verdade, nós tínhamos já o time praticamente formado, o Piazza e o Tostão, né? E o Tostão estava chegando também, não foi criado na base do cruzeiro, nem o Piazza, porque quando eu fui estrear meu primeiro jogo, eu nem concentrado estava, eu era, eu achava que eu era o terceiro goleiro, mas nesse dia eu fui descobrir que eu era o quarto. Teve o jogo contra o Atlético Mineiro Clássico, o primeiro do campeonato aí, e aí eu fui concentrado, não tinha carro, não tinha nada, né? E o pessoal foi embora para campo e eu também não tinha nem ingresso para entrar e nem convidado tinha sido. E aí eu falei assim, ah, eu vou, vou o matinê, na época chamava matinê, né? Para ver um filme, fui ver um filme e lá o pessoal do cruzeiro, ah, o Raul, deram a informação que eu tinha ido para o cinema, na concentração ali que eu morava na cidade. Olha, o Ayrton Moreira, que é o irmão do Zezé Moreira, do Ayrton Moreira, né? Era o técnico do cruzeiro, ficou dez anos como técnico lá. Então ele foi, está te chamando porque o pessoal passou mal lá, tem seis jogadores com disposição estomacal lá, deu um piriri na galera, né? Aí chegou no Mineirão, o Ayrton me esperando, ele fala assim, farde, garoto, rápido aí, porque estamos atrasados já, não sei o quê, você vai ficar no banco. Eu falei, o senhor Ayrton, o senhor vai me desculpar, deixa eu lhe falar uma coisa. O negro, era negro o nome do apelido do goleiro, o negro está aí na mesma condição que eu estou, né? Ele é o reserva do reserva e eu também sou reserva do reserva do reserva. Então, se eu me coloco já para jogar, porque o seguinte, se eu não me colocar, não é em represária, não, mas eu vou ficar até no banco aqui, mas depois eu vou pegar o avião, vou embora para casa, eu não vou ficar mais aqui, não adianta, nem treino, direito. Então, não é um bom dia para o senhor chegar e ver se dá ou desce aqui comigo? Porra, ele olhou para a minha cara, olhou para o goleiro negro também, deve ter pensado, é, mas tanto faz, qualquer um dos dois aí, porque não tinha, ele nem sabia se eu era bom ou ruim, mais ou menos, não iria treinar, treinava coletivo, só dava coletivo, dez minutos no máximo, nem a bola ia. E aí, tá bom, garoto, pôs a mão na cabeça, me lembro da imagem até hoje, ele virou as costas e falou, tá, tá bom, vai você mesmo, ele é nervoso, né? E aí, eu fui vestir a camisa do goleiro, que estava doente, ele era pequenininho, chamado Tonho, eu fui vestir a camisa, não entrou, o Neco vinha entrando com o moletom amarelo, eu falei, o Neco, me empresta esse moletom aqui, que eu vou jogar com esse negócio aí, cara, não tem camisa para mim. É aí que surgiu a camisa amarela, ele me emprestou, eu dei a minha para ele, definitivo, eu peguei aquela tira de esparadrapo que faz as botinhas, né? Peguei aquela tira, fiz o número um na camisa, cara, deixei a galera entrar, porque naquela época era um horror, né? Camisa amarela, o cara, pô, cabelão comprido, aquele negócio esquisito pra caramba. E aí, cara, o pessoal entrou no túnel, desceu o túnel e eu fui lá, pus a camisa, eu aqueci sem camisa, pus a camisa e entrei atrás deles. O Marco Antônio, que era um centroavante, não ia jogar esse dia que estava machucado. E ele estava na beira da escadinha, assim, do túnel, e aí, quando ele me olhou, ele falou, nossa, Raul. Aí eu falei pra ele assim, tá muito ruim? Eu não sei se eu posso falar o que ele falou pra mim, depois você põe assim, ele falou assim, ou você se consagra, ou você foi um silêncio assustador, cara. E logo em seguida, começar assim. Cara, e eu queria aquecer, bater bola, e meus companheiros corriam de mim, cara. Aí, terminou o jogo 0x0, aí a imprensa toda veio de cima de mim, né? Fiz uma defesa, foi uma bola também lá, viu? Foi uma bola, quer dizer, complicada, mas foi. Aí, pá, aí a imprensa toda, pá, 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 pá. Aí, no dia seguinte, cara, saiu assim a manchete do jornal, olha só, se pode, a muralha loira. Pura, assim, Galo, não faça isso comigo, cara, pô. Vanderléia. Mas tinha as compensações, viu, Galo? Tinha as compensações. Eu imagino. Ô, velho, a gente manda, sempre que quando traz aí um convidado, a gente pede na... Agora, você que é nosso companheiro lá de Instagram, né? É, 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 vamos botar aí, hein, produção. Raul, Vanderlein, Plasma. Então... É isso. É, é isso. É isso. E tem lá o pessoal lá do Twitter e tal, aí o pessoal mandou pergunta. O Vegetta tá aí só esperando pra fazer umas perguntas aí da galera pra você. Elogio do Edson Faria, Raul, grande goleiro do Mengão, acompanho você na Flá TV, é muita história, é a Nação Rubro Negra agradece. Ele quer uma resenha maravilhosa e me recebeu super bem lá e você nem se fala também, né, padrão, que participou de uma das transmissões dos jogos do Flamengo e aproveitar também pra desejar a melhora da saúde do Jorge Eduardo, que é um grande amigo, que trabalha lá, foi meu chefe na Band e tá passando por um momento difícil. A pergunta da seleção é, se você acha, o Rafael Alves pergunta se você acha que essa camisa amarela te prejudicou na hora de ser convocado. se isso não pode ser um problema pra achar que era de forma de linha e não de goleiro, porque era inovador, né? É, a camisa da cor amarela até ajudou a ser convocado. Eu joguei 17 jogos pela seleção do Brasil numa época que a seleção jogava muito pouco. Joguei uma Copa América de 75, né? E, mas eu acho que não, claro que não. A cor já era canarinho, né? Quer dizer, teria que auxiliar, né? Eu, na verdade, não vou nem considerar assim, é só jogar na seleção do Brasil. Eu perdi, eu deixei de estar em duas Copas do Mundo, que eu cheguei a estar praticamente dentro dela. A de 78 na Argentina, né? Que o Cláudio Coutinho me convocou pra um jogo amistoso no Maracanã contra o Milan, eu e o Leão. Eu joguei o segundo tempo e o Leão jogou o primeiro tempo. E depois desse jogo, o Brasil ia fazer um jogo amistoso na Alemanha. E aí o Cláudio Coutinho vira pra mim e fala assim, o Raul, eu vou pra Alemanha jogar um jogo só e eu não preciso levar três goleiros. Então eu vou, acho que ele levou o Nunes. Eu vou deixar você aqui no Brasil e quando a gente voltar, né? Eu vou chamar o terceiro goleiro e dar a lista inteira da convocação e já vou te adiantando. Você é o meu terceiro goleiro na Copa da Argentina. Isso ele disse pra mim e disse pra alguns jornalistas, inclusive na época. E eu falei, não, tudo bem, tal. Fui pra, voltei pra Belo Horizonte e o Brasil ganhou de 1 a 0, acho, foi na Alemanha. E quando ele voltou... Gol do Nunes. Gol do Nunes. Foi em Hamburgo. Em Hamburgo, Jô. Em Hamburgo, é. E aí, quando ele voltou, a TV Globo me pegou em casa, me levou pro estúdio e disse assim, Raul, é o Cláudio Coutinho vai dar a convocação toda, né? Só faltava o goleiro, praticamente. Ele ia só confirmar o restante. E, claro, eles já sabiam que eu era o terceiro goleiro. E aí fui lá pro estúdio, no Jornal Nacional, terminava o jornal, eu entraria pra fazer uma entrevista com eles. E aí ele anuncia. E aí eu fiquei assustado. Falei, pô, mas o Cláudio Coutinho falou que eu tava aqui e o pessoal falou, Raul, não sei o que aconteceu. Sei que ele não me chamou. Bola pra frente. E eu voltei assim, decepcionado, chateado da vida. Eu parei de jogar futebol. E o Márcio Braga vai a Belo Horizonte, compra meu passe e me coloca no Flamengo. E o técnico do Flamengo é o Cláudio Coutinho. Você veio pro Flamengo aí, vai jogar aí o Campeonato Carioca. Aí eu falei pra ele assim, o capitão, sem menospreza o Campeonato Carioca, mas o Campeonato Carioca não é Copa do Mundo. Aí ele diz assim, mas você vai ver que Flamengo é maior que seleção brasileira. Em 82, eu tava convocado pelo Tele Santana. Comecei todos os jogos da preparação aqui, dos amistosos contra a União Soviética, contra o Chile, contra o México. E havia um terceiro jogo contra a Polônia, no Morumbi. E aí aconteceu um fato estranhíssimo. Eu jogando, né? E o que que acontece? Tem um treinamento, e o treinamento era na toca da raposa, e os goleiros foram embora, fiquei só eu, um bate-bola, chovia, mas era um dilúvio. Só eu e alguns, o cara chutando. O Valdir de Moraes era o goleiro, e eu só lá no gol, batendo bola e pesado, aquele uniforme todo pesado. E eu, de vez em quando, eu ficava em pé, só olhava, dar uma respirada. E o Tele, atrás do gol, um monte de repórter, você imagina cobrindo seleção brasileira, e ele começava a falar, vai na bola, deixa de ser preguiçoso, vai na bola, deixa de ser preguiçoso. Eu achei aquele um comportamento muito baixo, vai na bola, deixa de ser preguiçoso. Ele podia falar, vai na bola, Raul, né? Não é qualquer um que tá chutando. O que que acontece? Aí, eu vejo uma bola, bate no meu dedo, esse dedinho aqui, essa parte da frente subiu aqui, em cima da outra parte aqui, ficou desse tamanho, minha luva pra tirar, foi o horror, doeu pra caramba. Na hora que a bola bate, que eu fui aqui assim, e comecei a fazer assim, ele fala, bem feito, pra você deixar de ser preguiçoso, gritado. Aí, eu virei pra trás, olhei pra trás, falei, escuta uma coisa, você me convocou pelo que eu jogo, ou pelo que eu treino? A gente cobrar deles mais. E aí, eu participei num programa em televisão, né? O Galvão perguntou, e aí, pulando, o que que você achou dessa resposta que o Raul deu pro tele? O cara me fala, pouco profissional. Que pouco profissional? Eu não respondi, fiquei na minha e tal, sabe? Pra não dizer... Mas, então, ele mereceu ouvir o que ele... Toda ação tem uma reação. E aí, o campeonato brasileiro era disputado no primeiro semestre. Aí, nós somos campeões do Brasil, em 82, e à noite sai a convocação da seleção brasileira. E eu não estava nela nem como terceiro goleiro. Caiu. Ô, velho, você, quando começou, não tinha treinador de goleiro. Quer dizer, o treinador de goleiro era os atacantes, que começava antes de começar o treino, ficava chutando lá e tal, ou depois do treino. E você pegou o finalzinho, no finalzinho da tua carreira, que você veio pegar um Carliço, um Valdir de Moraes, que não eram os treinos específicos que você tem hoje, né? Daquela coisa individualizada. Você treinava mais... Você acha que, se você, lógico, se acompanha, se é comentarista, sabe os treinamentos que estão sendo feitos hoje, né? Se você tivesse no início da tua carreira, no meio, esses treinadores específicos, você poderia ter desenvolvido alguma coisa a mais que você acha que não desenvolveu? Então, o que que acontece? Foi muito boa a sua pergunta, porque é claro que cada um tem uma visão, vê de uma maneira algumas coisas. Eu, se não tivesse nascido goleiro, eu não teria jogado, sabe? Porque, primeiro, como você disse, eu não tinha treinador de goleiro na época, né? Mesmo aqueles que já haviam parado, né? Os goleiros, eles não tinham nenhuma informação, você não tinha nenhuma metodologia, né? Para treinar goleiro. O negócio era só chutar no gol, chutar no gol, chutar no gol, chutar no gol e bater a bola em cima. Você pega com a mão, chuta para cima do goleiro, ele pega aquela coisa, né? Que não tem muito sentido aquilo. Então, tem atletas, né? Tem pessoas que nascem com aquele dom. Eu nasci com o dom, eu não estou colocando assim, eu num pedestal mais alto, não. Eu nasci para jogar no gol. Agora, o treinador de goleiro, ele, para quem não nasceu com aptidão, com não tem esse dom, hoje dá para fazer um goleiro, né? Você, hoje tem pessoas com conhecimento, né? Você, primeiro, torna o cara um atleta, eles são, eles estão mais rápidos. E, Galo, tem uma coisa que chama a atenção, só para você, já deve ter notado também. O goleiro, ele pode ter muita explosão, ele pode ser rápido na hora de fazer a defesa. Quando ele está com a bola no pé, que vem o adversário, ele é muito lento. Todo o atacante, a possibilidade do atacante tomar a bola dele é muito grande. Já vimos no campeonato aí, do goleiro de São Paulo, né? Até o próprio Hugo, né? Aconteceu isso. Vários, vários. Vários. Eles têm, eles são muito lentos. Como é que pode? Eles são rápidos, né? Na tomada de decisão para a cobrança de um pênalti, de uma falta, de saída do gol, mas coloca a bola nos pés, no chão, eles dão um toque para cá e demoram uma eternidade para executar um segundo movimento, né? Você pode reparar isso. Então, falta treinamento. E outra coisa, repare bem, como há uma tendência muito grande de você sair jogando com a defesa toda, recebendo esse primeiro passe do goleiro, eles querem sair de trás para ir organizando o jogo e a marcação adversária, como dizer, marcação alta, vem, eles colocam a bola para os zagueiros que se aproximam, eles deixaram de treinar reposição de bola, o goleiro não treina mais a bola longa. É, ô véio, você jogou nesses times todos, ganhou título pra cacete nos dois dos maiores, daí o Cruzeiro e depois o Flamengo. Cara, eu queria que você lembrasse aí dois momentos importantes, né? Lá do Cruzeiro. Um, no meu modo de ver, que foi fundamental para o Cruzeiro se tornar conhecido no Brasil inteiro, que foi aquela goleada lá no Santos, né? De seis, e depois aquela Libertadores que o Nelinho ia bater falta e o Joãozinho entrou no meio, bateu e fez o gol. Se você contasse essa história aí. O primeiro jogo do Mineirão, o sentimento nosso, quem está nos ouvindo e vendo, tem que analisar, tentar remeter para 40, 50 anos atrás, né? Porque o mundo era diferente, tudo era diferente. Então, nós estávamos felizes da vida porque nós íamos enfrentar o Santos, não tinha ninguém nervoso, porque eram nossos ídolos, cara, né? O Pelé, nunca tinha visto, porque não tinha televisão, você não via o Pelé na televisão, né? Então, você ouvia falar do Santos, você via uma foto do Pelé, aquele jornal, né? Branco e preto, assim, tudo desgraçado, você via que era o Pelé, porque o número 10, atrás, que tiraram a foto dele. E aí começa o jogo, cara. E eu olhando para os caras, né? Eu não via bola, eu só comecei a olhar para os caras, como estava o Pelé, cara? Aquele lá, pô, é do Val. Tipo assim mesmo, cara. Olhando, assim, com admiração, né? O jogo à noite no Mineirão. E aí, o Willian, que era meu zagueiro, o cara, eu não me lembro quem chutou uma bola, cruzou, ela saiu, e ele percebeu que eu não estava atento no jogo. Isso não é brincadeira, não, cara. Eu toço de cinema isso aí. Aí ele olhou, percebeu, falou assim, porra, dá para ele, cara. Aí eu acordei no jogo, isso tinha uns 10 minutos, mais ou menos. E aí, cara, nós fomos fazendo os gols, cara. Aí terminou 5 a 0 o primeiro tempo. Desço a escada com o Dirceu, do meu lado, assim. E aí eu olho para ele e falei assim, o Dirceu, quanto é que está mesmo? Ele falou 5. Eu dei dois passos para trás no degrau do Mineirão e eu olhei, abaixei, olhei o placar, estava 5 a 0. Falei com ele assim, pô, os caras vão ficar putos com a gente lá, hein, cara? Lá no finalzinho do jogo, metemos 6 a 2. Acabou o jogo. Aí eu vou lá para o Pacaembu, o jogo foi no Pacaembu, e aí caiu um dilúvio. E aí, cara, começa o jogo, eles fazem 2 a 0, 20 minutos. Pelé fez um gol e o Toninho fez outro. E viramos o jogo para 3 a 2. O Tostão ainda bate um pênalti, o Cláudio, jogou o Cláudio, não jogou o Gilmar esse jogo. O Gilmar jogou só no primeiro, machucou. E essa vitória colocou Minas dentro desse contexto, né? Foi, sem dúvida. Colocou, depois chegaram, chegou o Rio Grande do Sul também, com um peso fortíssimo, né? Foi acontecendo e aí depois surgiu a competição brasileira. E, pô, na sequência tem a conquista da Libertadores, né? Já era outro time, né? Outro time, completamente diferente. Esse time foi o melhor de todos, na minha visão. Não porque eu era o goleiro, tirando o goleiro, pode até tirar o goleiro, o time era espetacular. Mas um time com menor capacidade é que acabou ganhando essa Libertadores e foi decidir contra o Bayern e Munique na Alemanha, em dois jogos, no Mineirão. E esse jogo, o que aconteceu de importante foi que nós vencíamos o jogo fácil, eles acabaram empatando, né? E aí vem aquela famosa cobrança de falta, né? Que o Nelinho, que é um cobrador espetacular, né? A possibilidade de ele fazer o gol dali, embora tivesse uma barreira, né? Era muito grande, uma pancada dele mesmo na direção do gol e ele tinha uma precisão muito grande, né? Ele dificilmente chutava pra fora, né? O tal da regularidade, que é importantíssimo. E ele não viu o gol. Ele viu o gol na TV, porque ele arruma a bola, dá a volta. O Palinha, quando viu o goleiro arrumando a barreira, tenta passar a bola pro Joãozinho, que tava do lado. O Nelinho vai e pisa no pé dele, pra ele não passar a bola e fala, calma, eu vou bater. Vira as costas. O Joãozinho, dá um passo, Joãozinho dá um passo, só levantou. E ele me conta depois, né? Ele falou, eu falei, puta, você é louco, cara. Falamos com ele, você é louco. Não podia ter feito, como não podia, fiz o gol, não sei, mas não vai acontecer de novo, mas você não foi, todo mundo falou com ele. Engraçado, né? Ele falou, não, mas eu vi, pô, uma barreira, que o goleirão lá no meio, do outro lado, era só levantar a bola. Falei, mas só levantar, mas ela pegou na trave, João. Ela raspa na trave e entra. E como a trave é redonda, às vezes ela bate do lado e sai pro lado também, né? A bola bateu na trave, João. Ele falou, ah, mas não tinha erro, era só levantar. E acabou fazendo o gol. E aí, quando eu saio, eu com ele, o estádio lá foi no Chile, isso, né? No estádio do Chile. E não tem túnel, tem um corredor longe, você anda, anda no corredor e a porta do vestiário, lá nos fundos, estava o seu Zezé Moreira, que era o técnico, encostado, mais puto da vida, cara. Eu nunca vi um troço daquele, mas revoltado, campeão da Libertadores, revoltado. A gente aproveita aqui pra agradecer a Garena, né? Do Assim Saúde, né? Muito obrigado pela parceria e a gente sempre trazendo aí convidados, como o nosso fera, o nosso velho querido, né? Botando o sarrafo lá em cima, para que o canal, a galera sempre possa prestigiar. Continue aí apoiando a gente, queremos chegar ao milhão e meio, se inscrevam lá no canal, né? Compartilhem, né? Quem ainda não mandou ativar o sininho lá, faça isso, e porque nossos convidados são sempre desse nível. Falou, velho, muito obrigado. Falou, um grande abraço, muito obrigado pelo convite, foi mais uma honra bater uma bola com você, estava com saudade já, né? Então, nós fizemos aí mais uma participação campeã, tá bom, meu amigo? Um grande abraço pra você. Tradição em plano de saúde, a maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio, mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada, bom preço, com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É assim? Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já 2102-5555 ou fale com o seu corretor.